Vai, 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 o machado vai e vem. Tal e qual como o machado do lenhador, também a agulha da costureira dá pontos sem parar para fazer o teu Natal. Já pensaste no trabalho que dá a cozer vestidos de mais de mil bonecas? Ai, tanta linha, tanta agulha, ai, tanto dedal. A costureira corta, corta a barra de uma saia, põe um laço de fita azul no alto da cabeça, rendinhas no aventalinho feito de cambraia. A costureira coze, coze, coze sem descanso, a costureira corta, corta, corta sem parar. E chega sempre ao fim do dia, morte de cansaço, porque o Natal da costureira é só trabalhar. Ai, tanta linha, tanta agulha, tanto lá. Ai, olhos tão cansados de trabalhar a costura. Para é que todos os pedidos ganham bom Natal. A costureira gasta vista na vida. Ai, quando pegares ao colo na tua linda boneca, aperta bem ao peito e a seguir dá-lhe um beijinho. É como se desse-se um beijo a esta costureira, que transformou trabalho em bonecos e carinho. A costureira coze, coze, coze sem descanso, a costureira corta, 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 corta sem parar. E chega sempre ao fim do dia, morte de cansaço, porque o Natal da costureira é só trabalhar. Tanta linha, tanta linha, tanta agulha, tanto lá. Ai, olhos tão cansados de trabalhar a costura. Para é que todos os pedidos ganham bom Natal. A costureira gasta a vista numa vida dura. Quando pegares ao colo na tua linda boneca, aperta bem ao peito e a seguir dá-lhe um beijinho. É como se desse-se um beijo a esta costureira, que transformou trabalho em bonecos e carinho. LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Obrigado.